Boa Ganhamos mais relacionamento com o Comer e com a Su Maravilha Não vende nada, não ganhei nada, né Justo Justo Ai, hoje chove Ai, tô muito feliz Amanhã vai chover de novo? Amanhã vai ter sol Ah Chuva Vamos só colher aqui as mangas Cenoura Botar essa cenoura pra vender aqui Guardar essas carrots de prata E partiu Praia Pra eu limpar bastante lá Hoje no mergulho Bom, é que eu comprei essas varetinhas aqui também, né Que vai ser interessante de Comer Onde é que eu posso redefinir o lugar de entrada? Será que eu volto do começo? Volta Já jogaram mais lixo aqui? Não pode ser Gente, não é possível que vocês façam isso, galera, daqui Rostrado pacífico As pessoas ficam jogando lixo aqui, mano Um lugar que eu já limpei Marisco Concha mole Marisco de concha mole Lingueirão Qual que era o plano? Não sei qual que era o plano Mas continua limpando, né Mas eu tinha pensado que eu ia fazer uma outra coisa Só que eu esqueci agora Vamos continuar limpando E é isso Eita Arca hornada Um barrozão Mais conhecido como barrozão Eu não vou pegar esse bicho aqui não Porque eu já tenho um Já entreguei um pro museu E No templo não precisa de um desse Eu não sei qual que vai ser minha prioridade Vai ser Templo Ou museu Eu acho que é templo Aí o museu eu vou pegando Depois Entregando Mas assim O que não for para Eu nem sei se é pra cá Que eu tenho que vir Mas tô limpando o mar O objetivo hoje É limpar o mar A verdade é que eu podia minerar também, né Eu não sei se eu deveria estar aqui Porque não tem nenhum Ah, tem um negócio ali, ó Dá pra comer meus palitinhos aqui? Tá Como é que eu como embaixo d'água? Não sei Pode sair correndo Lesma Não quero você, não Achei, 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 achei Não, não vou ativar ainda, não Manobrando âncora Ah, não Vou ativar sim, vai Tem dois negócios aqui, ó Mais uma Arca ornada Mais uma Arca Vem uma Arca misteriosa Também Boa, vamos limpar mais um pedacinho Vamos arrematar aqui também, né Tirar os pretórios Tem outro aqui do lado Será que é o encontro aqui? Nossa É, agora eu não sei se vai estar aqui Ou se pra cá, né Talvez pra cá Ou não Talvez isso aqui seja só de enfeite Vamos ver onde é que tem outro Não fácil, mas Eu acho que eu vou ter que limpar mesmo E tipo Vai sair de lá Se pá Aqui, ó Tem mais um Acho que depois que eu limpar Limpar os cinco de lá Ai É um bicho, você? Não Não era É uma borboleta? Tá subindo Ok Tem outro ali, ó Água viva invertida Caraca Vive de ponta cabeça Pra expor suas algas ao sol Da hora Era são cinco da tarde O que é que eu vou ter muito negócio Pra fazer adubo Aí vou ter que cortar umas árvores, né Pra ter seiva também Agora eu não sei se eu como mais palitinho de Palitinho de árvore caramelizada Ah, achei, achei, achei Ativa Mas aí a gente come o negocinho Pra onde foi? Pra onde foi o negócio? Tem um aqui, ó Come o palito Come o palito Ó, bonita essa animaçãozinha, né Boa Limpou mais um pouco Só não abriu aqui ainda Nem algum outro lado Justamente porque Acho que É, mas agora Não tem mais, tem? Negócio? Sal marinho Que da hora Opa Opa Ah, não é Aquele bicho Não achei mais nenhum outro Outro Bregnites lá Torrizinha Aqui tem duas Mas só Coisou uma, né Igual aquela outra lá também Tinha Dá pra colher isso daqui Do lado de lá, né Ai, tem um bichão ali, ó Caranguejo aranha Um caranguejo marinho De pernas compridas e finas Da hora Da hora Esse aqui também, ó É, tinha duas Mas só foi uma Tchau Robogato Limpador de água Amanhã não vai chover Mas hoje foi um dia Bem produtivo Na Limpeza da praia Do mar Do oceano Quer que seja Nossa Não tem nenhuma Criatura marinha aqui Que eu poderia Corocosar Que tristeza Aqui é de vaca, né Pode crer Ali é de vaca Só Ah, não Vou no museu, então Acho que no museu Dá pra gente entregar Esses bichos Os bichos Será que conforme Eu vou limpando o lixo Vai aparecendo Novas criaturas Acho que sim, né Faz sentido E se a gente tá limpando a água O habitat volta ao normal Mexe no lixo Ah, um peixe Truta marrom Mas eu acho que eu já doei A truta marrom A pessoa joga o peixe no lixo Tantan 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 Olha, dá pra dar água Viva invertida E o caranguejo-aranha Ai, falta um bichinho Pra Ganhar outro presente Tem uns coqueiros aqui Mas não tem coco Na minha Região Na minha região De plantação Vou botar aqui Tudo os adubos Caramba Eu esqueço Que eu tenho que segurar As paradas Pra fazer as paradas Máquina cheia Ainda sobrou 75 lixos Sal marinho Pode ser processado Pra virar sal gourmet Hum Eu vou guardar Esse sal marinho Preciso botar pedra aqui O restante Eu vou vender Menos as minhas arcas Que eu tenho arca Pra caramba Muito bom Podia chover de novo Na caverna Ai, ai Oh, ganhei nível De mergulho Ganhei nível de mergulho Não era isso que eu ia falar Mas De captura também Captura Oh, ganhei uma receita De carne seca De insetos Credo Credo Amanhã chove, né? Merda Ai, eu tenho que receber Umas recompensas, né? Faz tempo que eu não recebo recompensas Eu fui no festival Da planta Só E só Tchan, me encontre na praia Do lado oeste No ponto de mergulho Amanhã eu anoitecer Encontro você Às seis da tarde Hein? Para nosso amor Tchan Como você está indo? Meu docinho Eu ouvi falar Que a Ilha Coral É linda Essa época do ano O vovô Ashley e eu Estamos sentindo muito A sua falta É... Observação Aqui tem um dinheiro Para você Não é muito Mas eu espero Que seja útil Com amor, vovô 500 conto Valeu, vovô Nossa Batatas da terra Nossa Vem umas batatas Com estrelas Com estrelas roxas Que eu nunca vi na vida Cadê as estrelas bronze? Eu preciso de estrelas bronze? Minhas canas Oh, a Sugar Cane veio Ela continua brotando Ela brota mais de uma vez No... Ah... 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 Tô feliz Olha as flores Que bonitas Esse repolho aqui Ah, já vai dar para colher Boa Repolho não Alface Repolho é... Quer dizer Nem é repolho É... Houve flor, né? Eu sei que eu... Nas... Nas frutinhas lá Veio... Frutinha Nas sementes silvestres Veio um alface Interessante Eu tava aguando as coisas Que eu tinha que Procosar Ainda bem que a colheita Não me tira energia Hoje é dia 23 Eu tô com medo De plantar mais coisas E o mês acabar A estação acabar E eu não... Tipo, perder Dinheiro Que eu investi Eu vou guardar Essas paradas De qualidade Porque... Como a gente tem... Festival De sopinha Vai que tem Algum outro festival Muda de banana Onde eu achei Essa muda de banana Mano, eu quero muito Plantar uma bananeira Como é que eu planto Uma bananeira? Eu tenho que arar, né? Putz Onde é que vai ser A minha plantação De árvore? Tem que ser Dois por dois Ih, não tá aqui Meu negócio Mano, de onde Apareceu Essa bananeira aqui? Não sei Mas eu tô muito feliz Hashtag Gratidão Eu vou fazer aqui Nesse cantinho Não, não, não Vai ser daqui Depois Ah, tem que Aguar os quatro Quadradinhos Interessante Ai, mano Eu tô muito feliz Com a minha muda De bananeira Literalmente Plantei uma bananeira Aqui agora É... Qual é o plano? Eu vou arar Essa terra aqui Vai Eu vou comprar Opa Ah, essa terra aqui Já tá arada Vou comprar semente De Pterraba Que é Turnip É rabanete, né? Já vou aguar aqui Dois Quatro Cinco Seis Sete Quanto que é Vinte e quatro Menos sete Não sei Hoje é que dia Tuesday É Wednesday Que não abre A vendinha Não, eu vou comprar Tudo a semente Vou comprar umas Quarenta semente Vamos dar tudo De rabanetes É o que leva Menos tempo, né? É... De legume Pelo menos é O cachorro Brincando na água Quem é o dono Desse cachorro? Uma tulipa Ih, filminho É melhor comprar Aquele cereal Que o Arte gosta Meu bem Está pra acabar A gente podia levar mais Já que está em promoção Pode deixar Chegou a moça da guilda Acho que a Yuri Pediu isso Mas não me lembro De que marca ela gosta Vou levar essa mesmo E um folhado Pra pedir desculpa Caso tenha me enganado Ah O que a Suki Está discutindo Com a mocinha lá? Está conversando Somente Certeza que não pode Dar um desconto Nos rolinhos de canela Você sabe que estou Comprando grandes volumes Pra pousada E você mora lá Se for comprar assim Sempre Aí nós podemos Discutir o assunto Mas eu vou ter que Falar com o Sam Primeiro pra confirmar Se é possível Pra mim está ótimo Faro feliz Ei O que você está fazendo? Isso é meu Ei Não Não Eu vi primeiro No que você está falando? Eu entrei aqui primeiro Pode até ser Mas eu cheguei na sessão Antes de você Ixi Todo mundo olhando E o cara saiu Vocês viram? Ha Com essas suas pernocas De madame Sem chance Eu me mantenho em forma Cuidando da minha fazenda Que é saudável E abundante Ai a moça dos vinhos né Diferente daquele canteiro De erva daninha Que você tem no seu terreno Ai o cara trouxe mais um Top Sam salvando a pátria Chega vocês duas Estão fazendo uma cena Prontinho Achei mais um pouco De farinha amaranto Nos fundos Nos fundos Deve dar para as duas Que bom saber Sam Sabia que podia contar com você Vou levar um saco de farinha então Brigar por causa de farinha? Brigar por causa de farinha? Todo mundo ficou olhando né A cena E ai Sam Bom dia E ai Qual é? Qual foi? Vamos lá Umas 40 coisas Vamos ver se eu tenho dinheiro Vou comprar 45 Tá bem que é 15 4 dias 4 dias 4 dias É isso Bora voltar pra casa Pra plantar As batatas da terra Tem coisa aqui Será que é algo Que eu consigo fazer? Uma carrot? Eu não tenho mais carrots Deadline em 2 dias Não Puta Pior que eu tenho carrots Guardada Mas é de qualidade Não vou dar aquela carrot Pra ela não Só falta mais um local De coral Pra eu Ah Curar Nossa Eu tô muito feliz Com meu pé de bananeiro Eu já disse isso Eu acho que já né mano Fazer mais fertilizante Eu acho que eu vou guardar Esse fertilizante Pra próxima estação Lanche de mergulho Um lanche criável Pra dar energia Mas eu não peguei Nenhuma Ciaweed Que é mais conhecido Como alga marinha Vou guardar Pra próxima estação Que aí eu Corocoso tudo né Tá bem que plantar também Não gasta energia Plantar tudo de 27 Como que é o nome desse treco Ai ainda faltou 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 24 24 menos 8 8 Será que eu fiz a conta certa? Não sei Porque eu não sei Fazer contas Esqueci mais uma sementinha aqui Meu queridão Vou comprar 10 Só pra garantizar Tomara Que o mês Acabe em 29 Porque se não Eu fiz um investimento Aqui Ruim A não ser que A semente de ternip Também floresça No verão Parece que os dias aqui Demoram mais Que no estádio Meu Deus Ainda vai faltar 1, 2, 3, 4, 5 Semente 1, 2, 3, 4, 5 6 sementes Por que vocês não me ajudam A fazer conta Gente Não fechou ainda não né Não E aí cara Good vibes Firmeza? As crianças aprendendo Ali na escola A tiazinha ali Do Tachishuan Se não desse agora Eu acho que a loja Fecha 5 Aí não ia dar mesmo não Olha que bonita A plantação completa Vende essas coisas Ah Eu queria ir no Blacksmith A gente limpa aqui Mais um pouquinho Até acabar a energia Só cortando essa árvore aqui Eu acho que já vai acabar Minha energia Mano Quantos jogos Incentivando a gente A largar tudo E viver na fazenda né Acho que eu vou fazer isso Da minha vida também Fazer lives De plantação O Stardew Valley Da vida real Ia ser interessante Eu ia achar Meio top O que vocês iam achar Top ou não top Tomara que a bananeira Dure o verão também E ela Dê bananas no verão Mérito 150 Reflorestou a floresta Purw 30 pontos Vem mais coisa De agricultura Ó Mais 3 do vigor Maximus Ah Receita de Negócio de conserva Hidro 1 Que eu não sei o que é Ladrilho improvisado O quão é Eään O que é O quão é O que é O que é O quão é É É É O que é